Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é quase mal Logo mais bala, arrebentar no mundão De caudão de elite, de zonco que late Pô no curso, logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, mochilão, cometa branco e grito Chão foi pra no ar, que é pra abrir nossos caminhos Pode me odiar, meu, odeio as tentações Pode rir, rir, mas não desacredita não Que a solda é só destrepo, filho do sofrimento O brinde pros guerreiros é pra ouvir, eu lamento Febes, que só faz peso na terra Tira os olhos, tira os olhos, vê se me erra Eu durmo pronto pra terra, e eu não era assim Tenho ódio e sei que é má pra mim Fazer o que se é assim, linda louca, cabulosa O cheiro é de pólvora, e eu prefiro rosa E eu que, eu que, sempre quis um lugar Llamado e limpa, se vejo como o mar Secas, brancas, roupas Secado de criança, roupa, roupa, brau Acorda sangue bom, aqui é capô redondo Irmão, não pokémon Zona sua é em vez, é estresse concentrado O coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu vou resistir Pior que eu já vi meu lado bom da TI Meu anjo do pegão foi bom, mas tá fraco Culpa desse mundo, do espírito abaco Eu queria ter, pra testar e ver Uma lote, com glória, formar e brunar de pacote Se é isso que cês querem Jogar no Rio de Médio e vê O lote, ele é foda Na mão de favelada é com a tela Noventa e solera Vou jogar pra ganhar o meu More e vai e vem Porém, quem tem Tem o meu suzório e ninguém O que tiver que ser, será Meu tá escrito nas estrelas Vai reclamar com Deus Imagina a voz de áudio Onde se trouxe E daqui E dali só O que vai e vem Do cabelo natural Vou com nada Perdeu Não souberto Na fuga No pião Sexta-feira De teto solar O luar representa O fim do Cassian Os cabelo Coito O que que tem O importante é nós aqui Junto no que vem E o caminho Da felicidade ainda existe É uma trilha estreita Em meiação da triste Quanto cê paga Pra ver sua mãe agora E nunca mais ver Eu sou o pivete Embora da casa Não vá Uma bloca E um aval Sobe cego De joelho Mil e sem degrau Quente é mil grau O que o guerreiro Diz o promotor E só um homem Eu sou o juiz Quantos já tovia Pedejava a cruz E o canário Fardado Cuspiu em Jesus Aos quarenta e cinco Do segundo Arrependido Sobe perdoado É É louco O bagulho E pia na hora Dima Viver vida louca Da história Eu digo glória Glória Sei que Deus tá aqui E só quem é Só quem é Vai sentir E meus guerreiros de fé Quero ouvir Quero ouvir Meus guerreiros de fé Quero ouvir Irmão Programado pra morrer Nós é Certo é Certo é Tudo que der É questão de luxo É questão de cor É questão que fatura Alegra o sofredor É questão de presa A memória É essa miséria Traz tristeza e vice-versa Impocientemente Veio na minha mente Pelo na loja de tênis O olhar do parceiro Feliz De poder com O azul O vermelho O balcão O espelho O estoque Amorqueiro Não importa Dinheiro E a da porta Dos castelos De areia Que quiser Preto e dinheiro São palavras e paz É Então Isso eu entendo Foi da mágica Como a luz antiga Mas de estilo Me perdoe De bandido O tempo pra pensar Quer parar O que você quer Viver pouco como Ou muito como A gente eu acho Que todo preto Como eu Só quer o terreno No mato Só seu Ser luxo Descalço Na galera Viaja Ser pobre Pegado A sua boca Sai Tudo O que eu Acho Quero Também Mas em São Paulo Deus é uma bota de sangue Na lua 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 Primeza Total Zona Oeste Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Não há dinheiro que pague Desse jeito Desse jeito ZL Desse jeito Desse jeito Zona Leste Essa é pra vocês Essa é pra vocês Muito obrigado Zona Leste Deus abençoe Vida 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 Saúde Deus no coração União Escola Beza Negrão 4B Desse jeito Rapaz Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A Dimas o primeiro A Dimas o primeiro A Dimas o primeiro Muito obrigado Rzać Muito obrigado Algumas Cara de pau Muito obrigado Vila Fundão A Dimas o primeiro Muito obrigado Muito obrigado Capão Rebo